Música Uma das realidades que a gente tem que enfrentar para um local como esse é que tem moradias que estão em área de risco mas ao mesmo tempo os moradores muitas vezes eles não querem sair desse local eles construíram a sua história aqui porque muitas vezes o que o poder público apresenta como solução é vamos tirar eles, levar para outro local e garantir a infraestrutura os aparelhos do estado para poder suprir a necessidade para aquelas famílias mas muitos moradores que estão aqui, tem história aqui construíram sua vida aqui, gostam daqui entendem que tem muito o que melhorar, mas gostam de morar aqui como a gente consegue solucionar, resolver esse problema respeitando também esse lado da história afetiva que as pessoas têm como local Olha, eu já estive em outras comunidades, nunca estive aqui no Parque de Taipa mas eu acho que o primeiro passo é o que você colocou as pessoas que moram aqui, primeiro que não estão em áreas de risco, que podem ser regularizadas que podem se manter nos seus imóveis precisa ter a ação da prefeitura para regularizar esses imóveis e para trazer infraestrutura urbana, para trazer asfalto para trazer água, para trazer saneamento básico e as próprias moradias que já existem, mas que estão em situação precária a prefeitura fornecer recursos para que tenha uma reforma e para que você tenha equipamentos dentro da própria casa sofá, cama, televisão isso tudo a prefeitura tem condições de fornecer e tem condições de trabalhar triste que décadas e décadas passadas de governos diferentes de várias vertentes diferentes a gente nunca tenha tido essa regularização dos lugares que dá para regularizar quem está em áreas de risco eu acho que a gente precisa estudar uma maneira ou de talvez construir aqui mesmo casas em que as pessoas possam morar fora de zonas de risco ou se não tiver espaço, buscar o lugar mais próximo possível para ter o conjunto habitacional acho que essas são as coisas que me vêm à cabeça mas é claro que para ter uma resposta definitiva a gente precisa se aprofundar para ver onde é que está realmente numa área que não dá para estar porque a pessoa está correndo risco de vida e onde é que realmente dá para a gente regularizar e hoje também a gente está com a presença aqui do deputado federal de Cartagui eu quero parabéns Zé pelo trabalho excepcional que faz aqui eu estaria aqui na última ação de as crianças com o PUD infelizmente dessa vez eu pude com a presença de estar aqui e é um prazer participar dessa ação parabéns pelo trabalho que a gente pode usar e dentro do campeonato de jiu-jitsu ou da capoeira eles estão aprendendo a lidar com uma pressão adquirindo inteligência emocional o esporte proporciona isso você adquirir essa inteligência emocional que eles vão levar para a vida deles para reduzir a violência para reduzir esses conflitos de forma truculenta que é o que acontece se eles adquirem inteligência emocional dentro de um tatame uma roda de capoeira para não resolver os seus conflitos de forma, nas vias de fatos mas ali dentro do que é permitido a gente está ajudando a formar cidadãos que vai entender que dentro da sociedade eles precisam cumprir todos os seus deveres como cidadão e aqui a maioria não, é os meus direitos é os meus direitos mas esquece que a gente também tem os nossos deveres como cidadão vamos derrubar o que? jamais querei é um, dois, três e três vamos lá jamais querei joga com força aqui vingança o menino é craque aqui mesmo que me derrubou derrubou a mana você que derrubou ela? o que vocês acharam de hoje? o que vocês acharam de hoje? é um dia das crianças hoje que é um lugar que está aí jogando capoeira está aí na piscina de bolinha está comendo hot dog agora então foi bastante legal Ah, é sempre uma delícia vir pra cá, né, pra gente ver realmente como pequenas ações fazem a diferença e como o Zé consegue fazer a diferença aqui na comunidade, cheio de limitações, mas ele pega o dia a dia dele e dedica a comunidade, não só a associação, mas também a luta aqui de regularização fundiária pra conseguir trazer dignidade e pra que o Poder Público enxergue esse pedaço de São Paulo que aos olhos do Poder Público não existe, a gente sabe que existe, tem muitos problemas, muitos desafios e a gente consegue de alguma forma mudar a realidade no dia a dia desse jeito e a longo prazo projetos repetidos